Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou dar uma stalkeada nos pedidos que vocês estão fazendo pelo nosso site. O primeiro pedido é da Caroline, ela comprou o estojo em joy, que a gente ama, tesoura coffee da Moline, velha conhecida da gente, ela é super afiada, além de linda, toda em ouro rosê. O caderno argolado, tamanho colegial da Dac, também fazendo parzinho com o estojo e esse estojo, gente, cabe muita coisa aqui dentro. Ela comprou vários lápis da Moline, que a gente ama, esses aqui em tom pastel e esses de lhama, todos com borrachinha, e o washtape de arco-íris aqui da BRW. Olha, vou abrir aqui pra vocês verem, olha como é que elas são lindas, super coloridas e são fininhas. Vem dez cores e cada rolo tem cinco metros. Esse outro pedido aqui é o da Flávia, a Flávia comprou aquarela metálica e o giz aquarelável também metálico da Léo Léo. Eu tô amando essa duplinha aqui, pra quem me acompanha no Instagram, tá vendo que eu tô super me aventurando na aquarela e tá sendo o máximo, é um ótimo passatempo. E ela comprou também quase todas as tesouras da Moline, olha isso, quando eu falo que essas tesouras eram das coisas mais vendidas aqui, é verdade, ó. Ela comprou, só faltou a Rainbow, mas a Rainbow tá esgotada, infelizmente a gente ainda não conseguiu reposição, mas em breve chega. E olha, lindas e super afiadas, são ótimas. Esse aqui é o pedidão da Alexandra, a Alexandra também comprou tesoura Moline, canetas Hashi da New Pen, esse kit é ótimo, essa caneta deixa a letra tão bonitinha. Notas adesivas da Disney, ah, eu mostrei isso aqui também nos stories esses dias, são as brushes de duas pontas da Léo Léo, Léo Art. Elas são metalizadas e uma pontinha delas é chanfrada e a outra é ponta brush, fica super bonita no papel preto e no branco. Grampiador da Moline, da linha Love, os marcatextos da Moline, que a gente ama também. Todas as borrachinhas em forma de bichinhos e coisinhas da Léo Léo. Também o washtape arco-íris da BRW e esse bloco vintage que eu já mostrei algumas vezes também nos stories do Instagram. E se você não segue a gente no Instagram, segue lá também, porque tem muito review de produto e esse bloquinho aqui sai demais, ele é muito lindo. Canetas Fine Liner da New Pen e esse apaga-texto, que eu acho incrível, ele vem com essa frase aqui, ó, tudo dando errado conforme planejado. Ele é tipo um marca-texto, só que ele tem a ponta preta e serve pra você riscar seus compromissos do dia e reagendá-los no planner, é super bacana. O que mais que a Alexandra comprou? Esse caderno Happy é um sucesso, esse caderno da Tilibra. Ele tem essa capa linda. Vem com esse bolsinho, vem cartelas de adesivos. E o legal dele é que ele vem com folhas pautadas e intercalando as folhas pautadas, ele vem com folhas coloridas. Olha que demais! Aí tem folhas verdes intercaladas com pautadas brancas, rosa, azul e roxo. Olha aqui como é que ele fica lindo. Muito bacana esse caderno. E por fim, ela ainda comprou vários bloquinhos adesivos de formato de bichinhos também da BRW. E agora a gente vai botar tudo pra embalar e colocar os brindes, sim. Todas as nossas compras vão brindes. Tem o cupom especial de brinde do YouTube na descrição do vídeo aqui no canal. E se você segue a gente no Instagram também, a gente sempre fala dos cupons ativos lá. E tem uma página no site, chamada Chuva de Brindes, que tem tudo lá elencado, todos os brindes ativos. O pedido da Débora, ela comprou também a aquarela metálica com esse kit de aqua brush ou water brush, como é que vocês preferirem. Ele já vem, a aquarela metálica já vem com um, um aqua brush e um pincel de madeira. E ela comprou esse kitzinho aqui, esse blister, que vem mais três pontas diferentes. Uma bem fininha, uma tipo brush pen e uma mais reta, pra você fazer vários desenhos e te suprir. O pedido da Liliane. Liliane fez um pedidão. O estojo Bubble, da Dark, laranja, super lindo. Wash tapes da Léo Léo geométricas, super bonitas, olha o brilho. Tem um brilhozinho dourado em todas elas, essas bolinhas tão bonitinhas, olha. Bem delicada. As canetas em gel da Molink são ótimas pra escrever em papel escuro. Flags da Jocarops, da Léo Léo. Bloco adesivo da Molink, esses blocos são com cem folhas, muito bom. Flags de bichinhos aqui da BRW. Dá um closezinho aqui, ó. São uns gatinhos dentro de umas xícaras. É muito fofo isso aqui, gente. Essas flags. Clips pom pom, super sucesso. Cola de duas pontas da Léo Léo. Lapiseira 07 em formato de lápis da New Pen. Cola em fita. Eu adoro essa cola em fita, é muito prática. Ela também comprou essa, né? Mas essa cola em fita aqui é super prática. Wash tape de arco-íris. Borrachinhas divertidas. Blocos adesivos de animazinhos. Mini marca texto da BRW verde, combinando com o caderno colegial de 10 matérias. Verde com laranja e branco da Tilibra. O caderno é muito bonitinho também. E ele vem com 160 folhas. Com 10 matérias. Esse aqui é o pedido da Yasmin. Yasmin garantiu. Caderneta, happy. Ela tem esse detalhezinho em holográfico da Tilibra. Essa daqui, ela é sem pauta. Mas tem pontada também. Tesoura coffee. Tesoura coffee. Corretivo em formato de nuvem da Tilibra. Super fofo. Esse kit office da Leo Leo. Ele vem com 150 itens. Tudo em tom pastel. Super fofo. Várias canetas da Moline. Essa caneta é mara. Ela tem ponta média. É super macia. E a Yasmin, não é a primeira vez que ela faz compra aqui. Da vez passada, ela colocou que essas canetas são as canetas preferidas dela. E olha, eu amo essas canetas também. Inclusive, o brinde da temporada da Moline são essas canetas da Capitã Marvel. São exatamente iguais a essa. Com a estampa exclusiva. E com a mesma pontinha média. Então, se você colocar Moline nas suas compras, você ganha uma caneta dessa. Ela comprou também esses bloquinhos adesivos pequenininhos. Um round de cor fria e cor quente. Bloco adesivo em formato de seta preto da Eagle. Que é ótimo pra escrever com as canetas em tom pastel. Mais bloco adesivo. Esse aqui é o da Moline, que vem sem folhas também. E esse caderno inteligente maravilhoso. Branco. Com detalhe em ouro rosê. Esse aqui é o All White. Tamanho médio. O tamanho médio equivale ao tamanho colegial das outras marcas. E por fim, pro vídeo não ficar muito longo. Esse aqui é o pedido da Adriana. Ela é com porta-durex, porta-fita adesiva. Em formato de preguiça. Muito bonitinho. E que ele pode ser usado pra você colocar suas washtapes. E ela comprou também várias washtapes. Esse tubo da Moline. Gente, isso aqui brilha que é um absurdo. Essas washtapes são muito boas. E ela também comprou as da Léo Léo. Que eu mostrei ali. As geométricas. Mais um bloco adesivo de cores escuras vintage saindo da BRW. E esse estojo de bichinho preguiça da Bionique. Olha que fofinho. Isso aqui é ótimo pra organizar coisinhas dentro da bolsa. Remédios, álcool em gel, lutebalme e tal. Bom, e esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa um like. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.